Tô te falando com o Paloma Totti, salve, salve, hoje trocou de posição com a... Você acabou de trocar de posição com a Débora e eu tô olhando aqui e deveria estar olhando pro lado, então agora eu tenho que olhar pro lado contrário, porque quem não sabe, quem não acompanha pela rede social, tem que saber o seguinte, eu apareço num monitor que fica ou ao lado da Débora ou ao lado do Fábio, depende da posição que eles sentam. E aí pra eu parecer que tô olhando, eu tenho que virar assim, ó, e aí eu tô olhando pra Débora Alfano. Quando eu vou olhar pra Paloma Totti, eu tenho que virar pra minha direita, assim. Aí eu olho pra Paloma Totti, que no caso agora seria a Débora Alfano. Ou olho pra frente e simulo que tô olhando pra Paloma Totti, que a gente nunca tá olhando. É ou não é, Paloma? Sim, é isso mesmo. Então pronto, vem cá. Mas apesar disso tudo, você tá vindo aqui brindar a nossa audiência, o nosso ouvinte querido, a nossa ouvinte querida, com novidade. Tem novidade, tem coisa boa, gostou do que aconteceu no final de semana? Gostei bastante. Boa tarde pra você, Débora, Fábio, todos os ouvintes. Gostei. Começou, né? A era de Nis na seleção brasileira. E não me venham com, ai, a Bolívia é fraca, porque eu sou uma pessoa sensível, emotiva, e estou totalmente iludida com a seleção brasileira. Gostei muito do que vi. Eu gosto muito do estilo, do trabalho do Fernando Diniz. Estava assistindo um vídeo agora que a CBF divulgou da pré-eleção, né? Momentos antes da partida, o time ir pro jogo. E eu gosto muito desse jeito, né? Visceral dele. Ele vibra muito, pediu alma pros jogadores. E é isso, exatamente isso que a seleção brasileira precisa. Ele tem esse desafio, né? De fazer a seleção jogar bem, jogar bola, mudar, e ter alternativas pro time da seleção brasileira, coisa que a gente não tinha na Copa do Mundo. Mas também precisa fazer a torcida voltar a ter essa paixão, a identificação com o nosso futebol, com a nossa seleção, né? E acho que começa aí um bom caminho. 80% de passe de bola da nossa seleção brasileira, um time mais agressivo, um time criando mais. Gostei muito da postura dos laterais da nossa seleção. Então, gostei bastante. Deixou uma boa impressão nessa estreia do Fernando Diniz à frente da seleção brasileira. Temos pela frente aí até o final do ano. Temos o Peru amanhã, né? Teve treino hoje, portões fechados, aquele mistério que faz parte do jogo. Depois, Venezuela, Uruguai, jogo bom aí também pra seleção. Colômbia, jogo bom também. E aí, sim, o grande teste será a Argentina no fim do ano. Tá previsto aí pra novembro essa partida ainda a confirmar. E aí, eu acho que determina, né? Uma boa vitória, uma boa partida adiante. Nesses jogos que eu citei, mas principalmente contra a Argentina, determinam a permanência do Diniz à frente da seleção brasileira, sem precisar que um gringo venha pra nossa seleção, embora muita gente goste. Gostou, Fabinho, do Brasil? Adorei! Foi um bom jogo, né? E o que você disse é verdade. A Bolívia é a seleção mais fraca da competição? Muito provavelmente. Talvez fique em última, inclusive, atrás da Venezuela. Mas isso pouco importa. Quantas vezes a gente viu o Brasil jogando com seleções de um nível semelhante e sem conseguir criar tantas oportunidades, né? Então, pouco importa. O Brasil tem que desempenhar bem, independentemente do adversário. Adversário fraco, tem que massacrar. Do jeito que massacrou. Foi bem, foi bem. Exatamente. Agora foi acolhido pela torcida que estava lá, pelo técnico também. Vamos ver como ele reage. O Casemiro, que a gente viu sempre, se acostumou a vê-lo mais na proteção ali. Foi pra grande área, apareceu mais no ataque, né? Na grande área do rival. Rodrigo, muito bem no jogo. Jogador do Real Madrid, tem muita personalidade. A entrevista dele no pós-jogo também, cheia, firmeza, né? Falando, agradecendo o carinho da torcida. Foi muito bem. E o Neymar, feliz, alegre, voltando de lesão. Se ele faz o que fez, voltando de lesão, imagina ele com vontade e querendo estar na próxima Copa do Mundo, querendo ser campeão do mundo, né, Oineg? Não tenho a menor dúvida. Vem cá, você tem um segundo destaque. Ah, não posso deixar de mandar um beijão, parabenizar as meninas do Corinthians, campeãs aí do Campeonato Brasileiro, Tamires, que eu adoro. Já tive a oportunidade de entrevistá-la, uma grande jogadora, uma grande mulher. Fez o gol dela também ontem, vitória de virada por 2x1. Quinto título do Brasileirão na sétima final, seguida do Timão, comandado por Arthur Elias. Ele conquistou o 15º título dele à frente do Corinthians. Agora, ele vai assumir a seleção brasileira, mas antes disso, tem também a Libertadores com as meninas do Timão. Então, parabéns ao Corinthians. Pelo menos no feminino, as coisas estão bem organizadas e vitoriosas por lá, né, Oineg? Pois é, pra registrar só, Djokovic, 24º Grand Slam. 24º Grand Slam, é uma coisa inacreditável, né? Como disse o Medvedev no final, ele falou, olha, eu que tenho uma carreira, que eu não posso dizer que é uma carreira medíocre, tenho 20 prêmios, eu tenho 20 troféus. Ele tem 24 Grand Slam, são só os 4 torneios mais importantes, né, um dos 4 torneios mais importantes. Ganhou pela 4ª vez o US Open, uma partida impressionante, não é um garoto. E bateu garotos, deu um show em quadra. Eu não gosto do comportamento dele, antivacina. É bem questionável, é. É bem questionável e tal, mas joga, que é uma barbaridade. Não sei se você conseguiu acompanhar a partida, Fábio também, Débora, mas, ouvinte querido, ouvinte querida, mas foi uma partida impressionante. Não vi, não, mas você falou em garotos, destaque pra nossa esperança aí no tênis, o João Fonseca, né, 17 aninhos, foi campeão ali no Juvenil. Muito legal aí, boa esperança pra nós. Boa, é isso aí. Valeu, Paloma Totti, tô te falando, a gente volta a se falar amanhã aqui na Band News FM, Band News no meio do dia. Valeu, obrigador. Beijo, gente, boa semana, até mais tarde no Jornal da Band. Tchau.